Olá, nós estamos no município de Santana acompanhando o lançamento do projeto de lei para a criação do plano diretor municipal e aqui ao meu lado está o prefeito de Santana Bala Rocha. Qual a importância do lançamento desse projeto de lei? Pois é, o plano diretor da cidade, ele organiza o município, na verdade, o plano diretor do município, ele organiza as zonas de desenvolvimento dentro do município. Por exemplo, zonas que só podem construir habitação, são chamadas as zonas de interesse habitacional. Algumas zonas da cidade você pode elevar os prédios, você pode fazer a verticalização mais na frente, não é para agora isso, então você estabelece as zonas de interesse também, que seja possível fazer a verticalização. Aí outras áreas você pode construir portos, como ilha de Santana, as margens aqui do rio Amazonas, Rio Matapi, Garapé da Fortaleza, então são as zonas de interesse portuário. Em geral, ao lado de uma zona de interesse portuário, tem uma zona de interesse industrial. Por exemplo, vem uma indústria se instalar em Santana, ela vai perguntar quais são as áreas que eu tenho aqui que eu possa me instalar. Então o plano diretor define aquelas áreas. E também, por exemplo, uma zona de interesse ambiental, são as áreas de preservação. E é muito comum, depois que se aprova uma lei como esta, as pessoas às vezes reclamarem, ah, eu não participei, eu não debati, eu não fui chamado, não fui convidado. Então por isso nós estamos fazendo esse debate de maneira muito transparente, aberto a toda a população, população mesmo, os moradores que circulam na cidade no dia a dia, e também investidores, para eles saberem onde são essas zonas de interesse econômico, por exemplo, para fazer os investimentos. Então isso vai passar ainda por uma audiência pública, e depois vai ser votado na Câmara de Vereadores, ainda esse semestre. E é por isso que nós estamos, e eu quero agradecer aqui a cobertura da TV Equinócio, TV Record, porque isso ajuda a tornar, assim, a dar mais transparência, né, e de democratizar esse debate tão importante para o desenvolvimento do município de Santana. Inclusive, aí, antes de começar a se criar o projeto de lei, foi passado por todos esses locais dentro de Santana, para saber como é a realidade, né? Sim, nós fizemos várias oficinas, fizemos outras audiências públicas, e nós ainda vamos ter mais uma audiência pública, depois é a votação na Câmara de Vereadores. Então é muito importante as pessoas participarem, para ter conhecimento, e os vereadores também são convidados a participar, eles participam, porque quando chegar na Câmara, o vereador já conheceu o projeto, né, e tem mais facilidade para debater, às vezes fazer uma emenda, uma alteração, e votar conscientemente. E assim, Santana pode ter o seu desenvolvimento impulsionado. Nós já temos o Distrito Industrial, nós já temos o Porto das Docs, nós temos o Porto que, infelizmente, desabou, mas que está aí em processo de retomada. Tem um Porto novo que vai ser construído na Ilha de Santana, da Cianporte. Tem os dois portos da PLA, Plataforma Logística do Amapá, ali na área, próximo ao Rio Matapi, denominado de Padrinácio. Então, assim, são muitos investimentos aqui em Santana, que isso tudo precisa ser organizado, para que o município, a cidade e o município, possam crescer de forma organizada. Tá certo, muito obrigada pela participação, prefeito. Essas são as informações, eu volto com você aí no estúdio. Tchau, tchau.